Estarica no palco Olha meu Chosen, hoje to aqui pra falar desse tênis que é do passado mas é do futuro Aqui ó ele, Nike Cortez, olha só esse acabamento que coisa maravilhosa Ele foi criado na década de 70, parece que os estudiosos e os magos do tênis Criaram esse tênis mais resistente a água, mais leve, que na época era perfeito pra corrida Mas agora ele não é, ele agora só é esse tênis aqui, incrível Olha esse acabamento, olha só esse logo retrô aqui, olha essa cor Essa combinação de cores, quando o Bowerman criou esse tênis aqui Era uma combinação de cores entre branco, vermelho, com esse logo um pouco maior, enfim, emblemático E aí que não dá vontade de parar de correr, não tem como parar de correr figurando esse tênis Olha aqui, olha aqui como ele é leve, olha aqui, olha aqui Joga pro alto, joga pro alto, mata no peito, volezinho Aqui ó, atrás das costas Uou, uf Isso aqui é Nike Cortez Esse modelo incrível aqui, que vocês tão vendo aqui Ora você vê aqui, ora você vê aqui, ora você vê aqui Ele tem 45 anos de história Isso é década de 70, meu Chosen Isso é Woodstock Isso é pierdo, arcoador, meu irmão Tomar ácido com o Caetano Isso aqui é uma viagem, meu irmão Isso aqui é Nike Cortez, porra Vamos correr, dá vontade de correr, mas o tênis não é pra correr, não Vem comigo, vamos correr, vamos pra onde? Vamos pra São Paulo? Eu e minha irmã aqui ó, também que vou apresentar essa Melissa aqui Essa Melissa é do dia de namorado, dia de namorado, dia de namorado é aquela coisa né, que você vai estar sozinha em casa, aí você só tem a Netflix Você pode beijar ela Aí o dedo já pum Vamos na Melissa Que ó, o dedinho vem aqui na Melissa Gender Gender fluid Sem gênero Olha amor, macanagem, putaria Bom dia, suruba 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 é bom Gender class, gender fluid É o futuro É o fer e não ser Eis a questão Tem o que? Dois buracos Dois buracos Para que esses dois buracos? Pra respirar ó, aqui ó Pra você que tem pezinho, pezão, dois pé, três pé, um pé Tem três pé, dá pra meter esse buracinho Ó, esse material, facinho de limpar, você deu o PT, sujamei esse interão, baninho com álcool Gente, sabe quem eu trouxe? Quantas Melissa's cabem numa mochila? Pega naí Ó, só aqui cabem umas dez Marmita? Marmita vegana dela, né? O que do caralho é isso? Tem um livro de... Feitiço, vou ler Como trazer um homem amado em três dias Valma Voight, compra uma Melissa Daqui é importante, ó Quantos OBs cabem numa Melissa? Ó, apertadinho, cabem cinco Precaução, apertadinho, cabem cinco Por Julia Toledo Vai fechar Tá bom, que esse meu pé grande cabe aqui, ó Pézão Cadê a catlaba? Bota hipocreda Ganhei Sua Melissa está pronta Oi meninas, com vocês Hoje a gente vai ensinar como arrasar neste verbo Você é a luz É a estrela aí, Lua Meu, 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 meu De cantão é meu presente, Dom mozão Nesse dia dos namorados não sabe o que dá Tá em dúvida, muita marca, muita coisa Tá aqui, ó, exclusivo Colaboração, poucas unidades Só o que a gente vai ter É uma bolsinha, tem a mochila Tem que a camiseta que a canção tá fazendo 50 anos Mas ela tem carinha de 15 Que é tudo de bom Não pode perder Cabe tudo, gente Cabe o brownie do lanche Cabe o drink da tarde Tem a mochila, dá pra colocar Caduaba Bebida do roder Todo mundo ficar loucão Aqui pra entrar na festa, aqui, colocar dentro do cantinho Aqui, ó os namorados aí ó, pra aquela mariquinha também, ó, Brown e do Luis, Michael, tudo versátil, jeans, gente, jeans, comendo preto, verde, dourado, amarelo, verde, água, tudo, é um coringa, é um básico, você que é de coladão, use cantão. Muito versátil, quer dar um rolezinho lá de bicicleta, joga a música lá atrás, cansou, viu, paquera, deixa a mochila de cantinho, põe o charme, dá uma olhadinha, olha a 43, tá no busão, não quer deixar a mochila atrás, joga na frente, vai cuidados, pretens, tudo, tô arrastando com a minha mochila, porque assim, é muito incrível. A Pachete também, ó, o raizinho aqui, ó, cantão, logo, 50 anos, gente, vale tudo. Ó, tem um zíper aqui, ó, aquele zíper mais chique, mais largo, assim, ó, potente, é esse. Tem bolsinho interno pra guardar as coisas, ó o logo aqui, ó, cantão, 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 pra boy, pra menina, 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 e todo mundo usa. Atlante show, cante show crível, incrível, tudo de bom. Chegou o melhor, o melhor do melhor, hein, esse o melhor, hein, o melhor do 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 melhor